Música Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, para testar, para conversar um pouquinho sobre os novos batons da Recoste São tons mais neutros, seguindo tendências Eles tem um batom que é super famoso, todo mundo conhece esse batom líquido mate E aí essas novas cores entraram para a linha deles Vale lembrar que a Recoste não testa em animais, tá? Aliás, se vocês ouviram um barulho aqui atrás, é que tem uma gata aqui fazendo bagunça Então, ó, são essas seis novas cores que eu vou aplicar uma a uma Mostrando para vocês como é que fica no lábio, como é que fica no meu tom de pele Eu tenho um tom de pele bem claro, eu não sou o rosado, mas eu sou o primeiro tom Então minha pele é bem clara e vocês vão ter uma noção aí de como pode ficar em vocês Ah, e não se esquece, se inscreve aqui no canal para dar aquela força Clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos e vamos começar, tá? Eu vou começar do mais clarinho, tá vendo que tem um pouco mais rosado Ó, esse aqui é mais rosa E esses aqui tem um fundo mais cinza, tá? Eu vou começar com esse aqui Esse primeiro aqui, ó, Nude Lilac, tá? Eles têm 4,5ml e o cheirinho deles é muito suave O que eu mais gosto do batom líquido mate da Ricoche É que ele é bem fluido, sabe? Na hora de espalhar Então ele adere bem, não forma camadas e não dá aquela sensação de que vai rachar Então que eu me incomodo um pouco Então vamos aplicar? Ó Ó, esse também tem o fundo bem cinzinha Ele é muito pigmentado e é bem gostoso de espalhar Ó Ele é bem bonito Todo batom líquido mate, na hora que ele seca, ele dá uma escurecida Então esse aqui ainda vai escurecer um pouquinho Vou esperar um pouquinho para eu poder mostrar para vocês, tá? Então esse aqui, ó, Nude Lilac Agora eu vou remover Eu vou usar até o demaquilante da Ricoche, ó Que é esse demaquilante 4 em 1 Demaquila, limpa, tonifica e hidrata, tá? Com algodãozinho E depois uma gotinha só de base Para uniformizar o tom do lábio E não influenciar na cor real do batom Vamos para o próximo Também bem clarinho Esse aqui é o Glacé Ó, ele também tem um fundo bem cinza Aliás, ele fica bem acinzentado na hora que ele seca Também é muito fácil de aplicar Ó como ele é bem cinza, tá vendo? E pigmenta bem facinho, aliás Olha que batom mais lindo Gente, esse batom é muito lindo Olha que bonito Ele tem um fundo bem acinzentado mesmo Uma coisa bem sofisticada, assim Eu adoro esse fundo acinzentado Porque eu realmente gosto dessa tendência O legal desse batom é que na hora que ele vai saindo, assim Ao longo do dia que você vai comendo Ele não sai pedaço mesmo, sabe? Ele vai meio que apagando Então ele não fica aquela coisa de despigmentado demais, tá? E ele também não dá aquele mate extremamente seco Que na minha opinião é até desconfortável Ele fica um mate gostoso Parece que ele adere como se fosse uma tinta no lábio Mas você não experimentou ainda nem o mate da Ricoche aí Eu sei que um monte de gente já testou Provavelmente você que tá assistindo já tem algum Já gosta Por isso que veio ver os novos tons Então eu acho que você vai se apaixonar por esses aqui também, tá? Ó, já secou O bom dele não secar também rápido demais É que dá tempo de aplicar, retocar Deixar todo uniforme pra não ficar manchado Quando seca muito rápido o batom mate Você fica com ele meio assim Tem hora que ele já secou e você vai passar Fica uma segunda camada Não fica gostoso de espalhar Esse aqui dá pra espalhar tranquilamente Ó Agora eu vou passar mais um nessa vibe de mais rosado E esse aqui chama Nude Clássico Tá? Ele tem um pouco mais de rosa Mas ainda mantém esse fundo mais frio Olha que lindo esse Ele é bem mais rosado mesmo Mas mantém essa característica de ser frio E espalha muito fácil, gente O que eu mais gosto é esse que espalha muito bem Esse rosa é bonito, né? Ó, já tá sequinho E agora eu vou passar mais um pouquinho mais marronzinho Esse aqui chama Chiffon E ele tem essa pegada também acinzentada Mas mais marrom, tá? Saindo daquela vibe dos rosas Vamos ver Olha que chique Olha que bonito Agora eu vou aplicar um que é um marrom um pouquinho mais escuro que aquele ainda Mais marrom mesmo Não tão cinza Que eu achei que ficou muito glamuroso, gente Esse aqui é o meio amargo Ó, tá vendo? Ele é mais marrom do que cinza que o anterior Olha que marrom mais babado, gente Me sinto até meio gotcha suave Olha isso Que batom lindo O marronzão Meio amargo mesmo Tipo o cacau 80%, gente Adoro Quando o batom é mais escuro Realça os dentes da gente Bom demais, né? E agora a gente vai pro último Que é esse aqui, ó Que é o mais avermelhado de todos eles, ó Eles são todos no tom de marrom, rosa Puxando pra cinzentado mais frio E esse aqui é o mais vermelhinho da turminha, ó E ele chama Terra Eu tô muito curiosa Porque eu não testei ele no meu lábio ainda O único que eu usei ontem Fiquei a manhã inteira com ele Foi o Glacé Porque eu adoro esse fundo cinza, sabe? Eu acho realmente bem sofisticado E com um delineador E um iluminador já fica mara Sabe? Eu acho que é um batom assim Que deixa a gente com cara de rica Vamos aplicar o vermelho Nossa, que vermelho chique Ah, já ganhou meu coração também Gente, que batom mais bonito É o típico vermelho que eu gosto Apesar que eu sou uma pessoa muito eclética Eu não tenho uma cor assim Tipo, ah, eu amo Os nudes e os gloss São os que mais me agradam Assim pro meu dia a dia Mas quando eu preciso de um batom Mais pan, assim Pra parecer É O vermelho é sempre muito bem-vindo E esse Ele tá um vermelho mais queimado Que vermelho lindo Esse aqui, gente É o Terra Se você encontrar aí, ó Não perde Maravilhoso Se você tá procurando um vermelho Não tem um vermelho Que é um vermelho Bom Baratinho Porque recorte É baratinho Você vai amar esse Terra Ficou sensacional Batom pra vida, gente Batom pra vida Maravilhoso Maravilhoso Ricoche arrasou Ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí Das novas cores de batom da Ricoche Me conta qual que é o seu favorito É, o meu vocês já sabem, né? Tá aqui, ó Esse vermelho maravilhoso Terra Mas eu também gostei do Glacier Eu gosto de todos os tons, gente Mas esse vermelho aqui, ó Roubou meu coração E você? Qual você gostou mais? Já experimentou? Algum batom líquido da Ricoche? Me conta aí Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho